Música Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno, meu nome é Edson Oséias e um vídeo de hoje super especial em homenagem ao meu mestre, ao meu amigo, a Dilson Pinheiro completando 10 anos de canal, um cara que sempre nos presenteou com muito conhecimento nessa trajetória de 10 anos e eu tenho particularmente muito a agradecer eu vou falar sobre 10 vídeos especiais que eu separei nessa trajetória do canal Adilson Pinheiro de 10 anos eu separei por ano cada vídeo que eu lembro assim que me marcou mais, que serviu de inspiração para algum projeto vamos começar pelo ano de 2010, o surgimento do canal no ano de 2010 o Adilson Pinheiro abriu o canal com o vídeo trilho e carrinho para serra circular nesse vídeo ele mostra como construir um trilho para serra circular manual, muito fácil e barato de construir porém, eu sempre quis executar esse projeto, só que eu nunca achei aquele bendito trilho que ele mostra no vídeo mas é um vídeo que eu recomendo que vocês assistam já no ano de 2011 eu separei o vídeo corte circular de vidro é um vídeo onde ele mostra como cortar um círculo numa chapa de vidro e esse vídeo inclusive fez parte da vinheta que ele criou lá no início do canal o Adilson Pinheiro é um cara tão versátil que essa semana eu estava precisando de um suporte para a lixadeira orbital eu estava lixando umas peças pequenas e eu precisava prender essa lixadeira em conta cabeça e assistindo, revendo os vídeos do Adilson Pinheiro, lá em 2012 ele já tinha feito um suporte e mostrou para a gente como prender a lixadeira de ponta cabeça no ano de 2013 o Adilson Pinheiro lançou o vídeo Plane e Desengrosso com a Tupia é um dos vídeos que mais marcou no canal, eu tentei puxar pela memória e eu acho que esse foi o primeiro vídeo que eu assisti no canal dele a Plane e Desengrosso com a Tupia foi o vídeo que gerou esse projeto aqui que inspirou esse projeto do meu Desengrosso caseiro tem vídeo no canal, mas a ideia foi gerada a partir do vídeo do Adilson Pinheiro de 2013 já no ano de 2014 eu separei o vídeo Cama para Cachorro onde o Adilson Pinheiro fez uma caminha e a cabeceira e os pés da caminha tem um formato de osso, muito bonitinho eu reproduzi esse projeto fazendo uma caminha para Nikita, uma labradora ainda no ano de 2014 eu quero ressaltar que o Adilson Pinheiro lançou a série Tipos de Madeira é uma estiloteca virtual que eu acho super importante para a marcenaria brasileira tem muito conteúdo e ele está sempre acrescentando mais eu recomendo muito que vocês assistam a playlist inteira Tipos de Madeira no ano de 2015 o Adilson Pinheiro fez um vídeo que me impressionou bastante que é ensinando a reciclar plástico em casa esse projeto ainda está nos planos e eu vou executar qualquer dia já no ano de 2016 também dois vídeos um que foi bem marcante que era o da tragédia onde ele perdeu toda a oficina devido a uma chuva de granizo que caiu na cidade dele não só ele perdeu a oficina como a cidade 80% da cidade também teve a vida afetada por causa dessa chuva de granizo eu lembro que na época a gente fazia parte do grupo GMB e tentamos ajudar de alguma forma foi um momento bem difícil na vida do Adilson Pinheiro mas como nem tudo é tragédia no ano de 2016 eu quero salientar o vídeo das gamelas ele fez lindas gamelas de madeira usando poucas ferramentas e é um vídeo que eu gostei bastante principalmente do resultado do projeto estamos em 2017 e o Adilson Pinheiro fez um vídeo de um cabideiro com sobras de madeira nesse ano eu já tinha algum contato com ele e eu lembro que quando ele postou o vídeo eu mandei uma foto tirando sarro que eu já tinha feito o cabideiro primeiro só que eu não postei porque a forma de prender meu cabideiro ficou muito gambiarra então eu larguei pra lá mas eu tinha feito o primeiro que ele já o ano de 2018 foi muito especial eu tive o prazer e a honra de contribuir com o canal do Adilson Pinheiro fazendo a edição de alguns vídeos e o primeiro vídeo que eu editei nesse sentido foi o vídeo o que você faria com uma lata e um pedaço de madeira nesse vídeo eu recomendo que todos assistam porque é a minha primeira edição mas o Adilson Pinheiro ele mostra como fazer uma arte chamada Line Art utilizando materiais bem simples já no ano seguinte, 2019, eu separei o vídeo bit para parafusadeira eu separei esse vídeo porque foi um vídeo que eu insisti bastante pra que ele fizesse porque eu tinha muita dúvida entre bit de parafusadeira que às vezes encaixava, às vezes não encaixava e foi um vídeo que fez bastante sucesso porque não era uma dúvida só minha muita gente tinha essa dúvida e nem sabia às vezes que tinha essa dúvida ainda no ano de 2019 eu quero salientar mais um vídeo que é como calcular o consumo de resina para o seu projeto nesse vídeo estreia a nova vinheta do canal Adilson Pinheiro uma parceria minha com Adilson Pinheiro Bom gente, é isso aí o Adilson Pinheiro ele tem mais de... ele tem centenas de vídeos é muito material, muita coisa boa não tem um vídeo assim pra você falar não, esse vídeo é aquele... não Adilson Pinheiro é um cara que produz muito conteúdo tá aí de graça pra vocês no YouTube eu quero agradecer aqui em nome meu, da minha esposa chega aqui amor eu quero agradecer em nome meu, da minha esposa Kátia que tem aprendido muito com ele nesse período de pandemia ela tem se dedicado mais à marcenaria e o Adilson Pinheiro tem sido um mentor muito próximo dela então eu quero agradecer de coração por todo o conhecimento por toda essa jornada, por toda essa carreira que foi uma carreira brilhante já nesses 10 anos e que sejam... venham aí pra mais 10 anos de muito conhecimento, muita informação, muito sucesso aí pra nós certo? só que não acaba por aqui eu quero fechar o ano de 2020 com uma novidade sensacional o curso de pias e cubas de madeira o curso é muito explicativo o Adilson Pinheiro dedica todo o seu conhecimento todas as técnicas possíveis e imagináveis pra passar tudo que ele tem de conteúdo nesse curso ok? eu tô falando isso porque eu fui o editor do curso então eu recomendo demais que vocês conheçam o link pra todos os vídeos que eu mencionei pro canal do Adilson Pinheiro e pro curso vão estar aqui na descrição do vídeo então eu espero que vocês aproveitem e é isso meu muito obrigado Adilson Pinheiro sucesso Adilson, parabéns tchau mora, 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 volta aqui, volta aqui não, só um pouquinho tá me enrolando desde ontem depois a gente acaba ficando brabo com cuidado, não mexe no celular põe o dedo na cola pronto focou? ok por isso que eu te amo também, tchau obrigado muito obrigado, meu amor nunca mais eu vou achar esse empadamento se me enrolando já blabando e port源 se